Colocar sem gravar pra vocês verem, ó Olha isso Ficou, olha o jeito que ficou, ó Agora, olha o tamanho do monitor Tá vendo, ó O jeito que ficou, ó Só pra vocês terem uma noção Como é que ficou, essa foi a única forma, galera Não existe nada ainda Que eu saiba no momento que eu consigo Tá vendo aí, galera, 25 fps Tá bom, cara Celeron Rodou no celeron, meu filho O site mais quente da mente